A ANAC oficializou hoje novas regras para o setor. Com as mudanças que começam a valer em março do ano que vem, as empresas aéreas podem cobrar por malas despachadas. Atualmente, no preço da passagem aérea, está embutido o valor de toda a bagagem despachada, ou seja, a que é levada no compartimento de carga do avião. Mas o passageiro tem a sensação de pagar apenas pelo que exceder ao limite de um volume de 23 quilos nos voos domésticos e de dois volumes de 32 quilos nos internacionais. Pela nova regra, qualquer bagagem despachada passa a ser cobrada de acordo com o que cada empresa definir. E o limite de peso da bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos. Um estudo mostra que no Brasil, 41 milhões de pessoas viajam só com a bagagem de mão, o que representa 35% do total. Isso já acontece em países afora, e lá deu muito certo. Então a ideia é muito legal e esperamos que realmente essa redução seja significativa para o passageiro, para que compense e não acaba sendo um projeto para onerar o passageiro futuramente, manter o valor da passagem e ainda cobrar pela bagagem. Esperamos que essa redução aconteça de fato conforme prevê o projeto. A mudança parece sim ser bastante positiva. Resta saber se o preço da passagem vai mesmo diminuir por conta disso. O consumidor tem suas dúvidas. Duvido muito que abaixe, desacredito muito totalmente. Se for também, por outro lado, aumentar muito quem está carregando um pouco mais de bagagem, tem que ter um meio termo, não pode ser nem muito para cima nem muito para baixo. Eu acho que são maneiras de cortar custo e ganhar mais verba, seja com a mala, com a comida, mas para tentar contornar a crise, mas sem abaixar a passagem.